Tirem eles do ponto! Oh! Vamos lá! Olha só essa belizura! Solta a batida! Trago! Pra que? Chega agora! Isso! Eu matei a Widowmaker! Olha lá! Eu vou lá de novo! Não, tem gente! Me espera! Me espera! Me espera! Filha da mãe passou! Estão atacando minha torre! Não! Quebra não! Quebra não! Quebra não! Ei! Eu trabalhei duro nisso! Se a gente tem que ver! 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 Seguido! Mostra-lhe suas arras! Ha! Era isso que eu tinha em mim! Bronze nada! Nós temos que ver! Como que era? O que é isso? Que legal! É, que legal! É, que legal! Vai morrer pra torre Tô nem aí Minha torre tá bolada Jogada de bronze não é nada, jogada de sucesso Olha lá Ligada lá e que profissional Marteladinho em você, vamos lá Cara, tá irritado, mandou a granada Matei um Eu tô hiopi velho, tô hiopi Torre AP Não vai dar, ah vai dar sim Vai dar sim, vai dar sim, vai dar sim Vai dar sim Isso aqui é muito troll velho Lá vou eu Me sentiu Eu consigo Não Não Tranquilo 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 Faltam 60 segundos A justiça vem de cima Oh fuck Droga Droga E aí E aí É! A vitória 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 Não esperava, mas foi muito legal Foi muito legal A torre de voadora Ah Mancada Nossa Nossa A vitória A vitória A vitória A vitória